Entro no meu quarto de cama Lá está ela de pijama Olhando nos meus olhos E com um sorriso de apaixonada Ela em mim se agarra Me levando entre os lençóis Ela me dá um beijo na boca Vai tirando a minha roupa E se enluscando a mim E debaixo dos lençóis Apaixonados somos dois Fazendo amor sem fim Como é bom aqui estar Entre os lençóis A te amar e sentir a tua paixão Eu quero ficar assim a vida inteira Com você e minha companheira Dora do meu coração Bom, é bom aqui estar Entre os lençóis A te amar e sentir a tua paixão Eu quero ficar assim a vida inteira Com você e minha companheira Dora do meu coração A noite ainda não acabou Entre os lençóis Entre os lençóis e desta vida E daqui não quero sair E quando o sol nascer E quando o sol nascer Quero estar aqui com você Bem agarradinho a ti O sol brilha entre a janela Na cama e deste com ela Nem penso sem ir para a rua Ela de nuvem me agarra Me beija e me agarradinho a ti Me beija e me agarradinho a tua paixão Vem cá que eu sou toda tua Como é bom aqui estar Entre os lençóis A te amar e sentir a tua paixão Eu quero ficar assim a vida inteira Com você e minha companheira Dora do meu coração Como é bom aqui estar Entre os lençóis A te amar e sentir a tua paixão Eu quero ficar assim a vida inteira Com você e minha companheira Dora do meu coração Como é bom aqui estar Entre os lençóis A te amar e sentir a tua paixão Eu quero ficar assim a vida inteira Com você e minha companheira Dora do meu coração Como é bom aqui estar Entre os lençóis A te amar e sentir a tua paixão Eu quero ficar assim a vida inteira Com você e minha companheira Dora do meu coração A te amar e sentir a tua paixão